Vamos falar da falta de asfalto, né? Que tá deixando os moradores de Cruz de Rebouças, em Igarassu, revoltados. Trata-se de uma rua que, na verdade, é uma ladeira. Ladeira impecção a gota, né? Chama como quando o cara quer falar bonito? Íngreme, né? Íngreme. Olha! Deixa pra falar bonito. Tem uma ladeira que é íngreme. Impecção a gota. E aí, o povo, ainda por cima, além da ladeira ser íngreme, ainda por cima tá sem calçamento pra chegar ou sair de casa. Fazer uma dificuldade danada. Veja aí. São oito anos. Esse é o tempo que Débora e os outros moradores dessa localidade, em Cruz de Rebouças, Igarassu, esperam a rua que moram virar uma rua de verdade. Disseram assim, né? Que iam fazer o calçamento até o final da rua. E pararam até ali, de frente à igreja. Não fizeram nenhuma boca de lobo, nada. Aí a água de esgoto, tudo, cai aqui, ó. Passa aqui. Quando tá chovendo, é horrível isso aqui da gente subir. A gente já escorregou, já chegou a cair. Isso aqui parece uma cachoeira quando tá chovendo. A parte que foi asfaltada se chama Rua Sítio São José. É o mesmo nome que a parte de baixo vai receber. Sem a menor estrutura, até para pedestres, a locomoção aqui é complicada. Patrícia tem criança em casa e também já sofreu com a falta de acesso. A gente só tem um rego, praticamente, que a gente até para subir, para descer, muita dificuldade. Meu esposo que foi sendo socorrido pelo SAMU, saiu de cima da cama, numa maca, e teve que todo o juizinho pegar ele, subir. O SAMU só foi até ali com ele. Eu aqui já quebrei o pé duas vezes e para descer com o pé no gesso foi muita dificuldade para mim. Dona Maria também já se acidentou. Quebrou o pé duas vezes aqui. É porque quando chove, fica tudo escorregadio por causa do lodo, dificultando ainda mais o deslocamento dos moradores. Passa oito dias sem ir para a igreja. Por causa disso aqui escorrega muito. Também isso aqui escorrega muito. Para eu subir, ontem foi cedo, eu tive que subir. Mas meu marido que me levou, até na porta da igreja. E para descer, eu espero ele buscar ou desço com a vizinha, minha sobrinha, minha filha. Mas eu só não posso descer, porque eu caio. A prefeitura de Garaçu disse que a rua já está na previsão do programa de pavimentação. No entanto, não foi informado quando o serviço vai ter início. Tomara que seja uma resposta de coração. Disse, ó, está na previsão que vai rolar mesmo. E não aquela que atuma de vez em quando por aí. Não estou dizendo que foi agora não. Diz assim, ó, é. Diz aí que está na previsão. Diz aí que vai ser feita uma licitação, já está sendo estudada a ordem de serviço para não sei das quantas e papapá. E entra pela perna do pinto. Sai pela perna do pato e calçamento que é bom o povo não vê, né? Então, torcendo para que realmente saia o calçamento prometido aí pela prefeitura.